Música Olá, boa tarde! Está começando o Redação TVE. A notícia mais impactante da manhã foi o adiamento dos Jogos Olímpicos do Japão 2020 para o ano que vem. A decisão do Comitê Olímpico Internacional visa preservar a saúde dos atletas. O Rio Grande do Sul registra 96 casos da Covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado. Na capital, já são 68 confirmados. Em pronunciamento enviado às emissoras, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr., explicou a justificativa do decreto que restringe a circulação de idosos na capital. Nós temos em Porto Alegre em torno de 255 mil pessoas que têm uma idade superior a 60 anos. Nós temos 30 mil pessoas que têm uma idade superior a 80 anos. E no mundo inteiro, ou pelo menos na China, que nós temos mais números na Itália, das pessoas que faleceram, 85% têm mais do que 60 anos. Estamos buscando ferramentas de realmente diminuir a circulação de forma geral na cidade de Porto Alegre, diminuir o contato entre as pessoas, mas proteger ao máximo as pessoas que têm mais de 60 anos, porque é elas que, sendo contaminadas, têm 15% de chances de falecerem. E a repórter Fernanda Bastos tem informações atualizadas sobre o coronavírus no interior do estado e na região metropolitana. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Os registros mais recentes de contaminação são em Bagé, Canoas, Capão da Canoa, Cruzeiro do Sul e Santiago. Capão da Canoa registrou seu primeiro caso, conforme a prefeitura, é de uma mulher de 27 anos que não é moradora do município. Ela já está em tratamento em outra cidade. E Capão possui ainda 16 casos sob investigação. A prefeitura está prestando atendimento pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. O contato é 51980-296750. No Vale do Taquari, além de lajeado, o município de Cruzeiro do Sul registrou seu primeiro caso. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e suspendeu todos os serviços que não sejam essenciais. A prefeitura também mobilizou equipes para acompanharem pessoas que chegam de viagem do terminal rodoviário do município. O mercado central, que é outro ponto de muita circulação, está tendo funcionamento em horário reduzido. No centro do estado, Santiago também notificou o primeiro caso. Um homem de 29 anos foi diagnosticado e ele voltou de uma viagem de São Paulo recente. Para conter a disseminação do vírus, a prefeitura está investindo no monitoramento de trevos de acesso ao município. Conforme a administração local, todas as entradas estão sendo monitoradas por equipes do Exército, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária e da Defesa Civil. Os ônibus estão com frota reduzida, sem viagens aos domingos e com circulação, sobretudo, nos horários de pico. Bagé, na região sul, é um município que registrou sete casos, o prefeito Divaldo Lara decretou toque de recolher. Com isso, a população fica proibida de circular das 10 da noite às 6 da manhã. Quem descumprir essa sanção pode sofrer multa e também ser levada de volta para casa. Além dessas medidas, o prefeito também orienta que as pessoas permaneçam em casa, fazendo isolamento, que só deve ser descumprido em caso de necessidade de atendimento médico ou pelas farmácias. Canoas também está com toda a sua atenção voltada para o combate ao coronavírus e a medida mais recente é a construção que está sendo feita pela Prefeitura de uma estrutura hospitalar de emergência ao lado da UPA Boqueirão. O objetivo é disponibilizar 16 novos leitos e desafogar o sistema na cidade, que notificou seu primeiro caso de Covid-19 nessa semana, nesse início da semana. Também uma equipe da Prefeitura está higienizando as ruas e o consenso que a gente pode tirar de todos esses municípios infectados é que as pessoas evitem circular e mantenham higienização constante. E esse recado vale tanto para os municípios que já registraram casos, quanto para aqueles que venham a registrar ou que estejam lutando para não registrar nenhum caso. No município de Rio Grande foi registrado o primeiro caso de coronavírus que é de um idoso. A infecção do paciente ocorreu no exterior. Ele já está em isolamento com pessoas próximas, monitoradas pela Secretaria da Saúde. E o prefeito da cidade da Zona Sul reforçou a necessidade de restringir a circulação e o convívio social. A melhor maneira de darmos condições aos nossos serviços de saúde, os nossos hospitais, darem conta do recado é diminuindo o número de casos graves que possam requerer a internação hospitalar. Por isso, é aquilo que nós temos dito. A solução é parte de cada um. Todo mundo é parte da solução desse grave problema. E parte como? Através da colaboração, através do convencimento de que é importante o confinamento, preservando aqueles que realmente precisam estar na rua, que são os trabalhadores na área de saúde, os trabalhadores da assistência social e outros específicos da área de limpeza, que são essenciais para as atividades públicas, que são fundamentais para o fundacionamento da cidade. Já no município de Lageado, são três casos de coronavírus. Um especialmente chamou a atenção, porque o paciente tem menos de 60 anos e se encontra em estado grave. A repórter Dalva Bavaresco entrevistou o secretário de Saúde da cidade do Vale do Taquari. No Vale do Taquari, Lageado é a cidade que tem o maior número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. São três até o momento. Quem vai contar para a gente como é que está a situação no município é o secretário de Saúde, Cláudio Klein. Obrigada pela entrevista, Cláudio. O que a gente pode falar, então, da situação em Lageado? Três casos confirmados, mas muitos suspeitos. Isso. Então, desde a última sexta-feira, nós vemos, percebendo um agravamento na frequência de casos compatíveis com o coronavírus, e que se confirmaram, então, três casos desde então. Principalmente com um caso mais grave e dois que agora estão também no hospital com menor gravidade. Esses pacientes e suspeitos de infecção pelo coronavírus, eles viajaram? Isso. Esses casos, por enquanto, não é de transmissão comunitária, ou seja, que tivessem adquirido em Lageado. Por enquanto, são pessoas que vieram do... Aliás, um veio do exterior, o outro veio de um cruzeiro marítimo, mas na costa brasileira. Esse grupo eram 21 pessoas, isso até nos preocupa, porque tem outras pessoas sintomáticas, inclusive um deles está internado no hospital ainda, além daquele que está na UTI. E um outro grupo que veio da Suíça. Esse paciente que está na UTI, ele não faz parte do grupo de risco, certo? Isso. Ele é um paciente de 57 anos, sem comorbidades, o que surpreende um pouco pela evolução negativa. Ele acabou apresentando uma evolução durante a semana de piora do quadro. Na sexta-feira, quando ele foi reavaliado, ele já tinha sinais de pneumonia. E no final da noite, pela evolução do quadro, ele acabou precisar ir para a UTI e acabou em ventilação mecânica. Só quem tem realmente sintomas é que está sendo testado no momento? Exato. Por um critério do Ministério, e o Estado tem seguido esse critério bem à risca, foram só pacientes que fechavam o critério exatamente, inclusive até o início da semana passada, não atual, eram só pacientes que tinham vindo do exterior, portanto até esse grupo do cruzeiro marítimo não era grupo considerado de risco naquele momento, até que pela gravidade eles acabaram incluindo. E se bem que agora o Ministério já mudou então, orientando que quando você já tem transmissão comunitária, qualquer pessoa pode ser considerada portadora do coronavírus, desde que compatível, e que se vai testar somente aqueles que precisam de internação hospitalar, portanto os casos mais graves. O comércio está funcionando em lajeado? Quais foram as medidas restritivas adotadas pela Prefeitura? Acompanhando o quadro geral, a gente percebeu a piora do processo na semana, então desde sexta-feira foi decretado o fechamento completo de todo o comércio, já havia uma sequência de redução de movimento, mas a partir de sexta-feira então se decretou o fechamento do comércio, e tem se feito uma campanha muito intensa para que as pessoas fiquem em casa, o final de semana foi bastante positivo, hoje a gente observou um que outro movimento maior num banco, passamos a orientação, nós temos um carro circulando com som, chamando atenção para as pessoas não circularem e realmente ficarem em casa. O isolamento social para reduzir a propagação do vírus é uma realidade em muitos outros países. Nós vamos conversar agora com a Maria Ester e o Nelson, que estão em Barcelona. Eles foram para lá por causa do doutorado da Maria Ester, e hoje eles e o filho estão também isolados em casa. Olá, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim, sim. A Espanha é um dos países mais afetados, não é? Foi divulgado agora há pouco que foram 500 mortes em 24 horas. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a situação no país e também as medidas que estão sendo tomadas aí. Então, vou conversar um pouquinho, porque a minha área é justamente o meu estágio doutoral nessa área de saúde pública, não na epidemiologia, mas em termos da formação interprofissional e a bioética no trabalho em saúde. Então, assim, aqui na Espanha, a gente tem hoje 30 mil casos confirmados, né? E assim como nós estávamos ouvindo há pouco o prefeito e secretário de saúde, casos confirmados não quer dizer que só existam esses, né? Na verdade, são os confirmados. E mais de 2 mil mortos. Nessas últimas 24 horas nós tivemos 500 mortos. Então, a Espanha, depois da Itália, na Europa, hoje, seria um foco do vírus, de aparecerem, na verdade, né? O agravamento das situações de saúde. A expectativa é que talvez ultrapasse a Itália. A gente já está agora aí no 12º dia na Catalunha. A Catalunha começou o estado de alerta antes do que a Espanha como um todo, do que o governo federal decretou. Então, nós estamos no 12º dia, eram previstos 15 e agora a gente já está com uma prorrogação para mais de um mês. Eu digo, assim, a gente está entrando no olho do furacão. Os próximos dias não tem uma previsão de quando vai ser o pico, né? De quando a curva vai chegar no seu máximo. E depois estabilizar para decrescer, como a Itália, me parece agora que já está estabilizada e a tendência é decrescer. É óbvio que nesses 10 dias ainda, né? De contágio e as pessoas que estão internadas. A gente tem aqui na Espanha vários focos. Madri, sem dúvida nenhuma. Uma, o pior, foi onde apareceu mais na Espanha. Mas já tem vários focos, né? Diferente do que foi na Itália. Então, a gente está observando muitas mudanças. Até porque da China não chegaram todas as informações. E agora a gente está vendo que tem muitas mudanças. Inclusive, aí no Brasil, criança de 5 anos já com diagnosticada e com uma situação bastante grave. Que era uma coisa que não se observava. Então, assim, as medidas aqui. Há uma crítica ao governo federal que demorou muito para tomar essas medidas. que já em final de fevereiro já se tinha o primeiro caso. E daí ainda demoraram aí mais duas semanas. E talvez essas duas semanas tenham feito muita diferença. A regra é também de confinamento, isolamento social, só os serviços, né? Os trabalhadores, não só os essenciais. Uma outra discussão que está ocorrendo aqui no país é essa, de que muitas comunidades autônomas, governantes das comunidades autônomas gostariam que fosse determinado uma paralisação total. Eles avaliam que talvez seja melhor se fazer isso por um curto período de tempo, bloquear o contágio e a economia ter um período que ela sabe que vai ser complicado do que isso ir prolongando sem a gente saber quanto tempo, né? Porque, de fato, agora aqui a gente não sabe quanto tempo. Eles achavam que já nesta semana já haveria um... não teria um crescimento tão grande, mas parece que não foi bem isso. Então, assim, nós... Pode falar. Não, não, pode terminar, por favor. Não, daí estávamos comentando, assim, em termos de atividades, né? A universidade já havia parado, né? As disciplinas que eu estava fazendo já haviam parado um pouco antes, principalmente por ser da área da saúde de muitos profissionais que estavam na assistência. então, para que não trouxesse para os colegas. E já estava se vendo isso, né? Então, assim, a gente está bastante apreensivo, por um lado. Por outro lado, a gente sabe que é um país que é o oitavo melhor sistema de saúde do mundo. 90% da população utiliza o sistema público, que é o universal, mas existe uma realidade que é o esgotamento da possibilidade dessa assistência de urgência e emergência, né? Nós, assim, então, estamos aqui, somos eu, Nelson, temos um filho adolescente que está trocando o dia pela noite, conversando com o... isso está em rede com os amigos no Brasil, em Florianópolis, onde a gente reside. Então, quando a gente levanta, ele está indo dormir, mas, apesar dessa quebra de rotina dele, a gente já fazia que essa rede, esse acolhimento, manter esse diálogo, eles fazem salas de bate-papo, eles jogam, eles conversam, eles fazem festas virtualmente, no caso dele, é mais saudável até do que... não que seja mais saudável, né? Mas é melhor do que ficar totalmente isolado, né? Marisa, muito obrigada pelo seu relato. Eu queria ouvir um pouquinho do Nelson. Eu fiquei sabendo que é aniversário de casamento de vocês, é isso? Vai ser comemorado de um jeito um pouquinho diferente esse ano? É, mas estamos juntinhos há 36 anos, por isso nós estamos fazendo um confinamento mais confinado ainda. Na verdade, é assim, eu tenho já uma certa idade e tenho um complicador, estou dentro do grupo de risco, em função da diabetes, então, realmente, eu estou no 12º dia, sem me movimentar, nem boto o nariz no portão, e a gente está procurando estratégias e tomando algumas atitudes, assim, que fazem a gente ficar mais tranquilo em convivência, dentro de casa, eu desenho, faço arte, então, enfim, e ela faz conferência com as colegas da universidade, assim, a gente está superando esses primeiros 15 dias, né, porque aqui foi decretado mais 15 dias para esse isolamento e esse afastamento social, e vamos aguardar o que é, a gente está com uma certa reserva de alimentos em casa e tal, então, estamos fazendo a lição de casa, é bem isso, a lição de casa, não saímos para nada. Tá certo, muito obrigada por participarem do Redação TVE, Nelson, Maria Ester, muito importante o recado de vocês, e é isso mesmo, a gente precisa ser criativo nessa hora para ficar em casa. Obrigada, parabéns pelo casamento, pelo aniversário de casamento, olha aí, isso aí, fique em casa. E uma dica muito legal para quem está em isolamento é o festival Fico em Casa, que vai acontecer pelas redes sociais entre hoje e quinta-feira, e quem nos fala mais sobre essa iniciativa é uma das atrações do evento, o músico Frank Jorge, e com esse recado nós encerramos o Redação TVE e voltamos às seis e meia da tarde. Até lá e fique em casa. Hoje, terça-feira, 24 de março, sete, oito dias de quarentena, bem dizer, como todas as pessoas de bom senso, confinado em casa também, e entretanto, mantendo uma interlocução, um diálogo com as pessoas, família, amigos, alunos, e fui convidado justamente para participar de um festival Fico em Casa BR, as pessoas podem acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, um festival inspirado num festival que ocorreu em Portugal, também com o mesmo nome, que justamente vai ser realizado por um número gigantesco de artistas, alguns artistas mais do cenário independente, seja Daniela Mercury, Maria Gadu, Dudu Nobre, Adriana Calcanhoto, Emicida, Francisco Elombre, Bel Medula, Supervão, Enfim, uma série de nomes e eu fui convidado pelo um grande amigo que organiza festivais aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, que é o Paulo Zé Barcelos do festival Morros Toque e então é isso, gostaria de agradecer o convite do pessoal da Redação TVE para eu fazer esse depoimento e vou terminar tocando então uma música recente, a gente, dentro do possível, segue desenvolvendo trabalho de composições, então eu vou tocar o que vou postar aqui e fica a dica, segue a dica das pessoas, fiquem em casa, fiquem confinadas, mantenham contato pela internet, por telefone, tá bom? Eu não me decidi o que eu vou postar aqui pra mim, pra ti, pra mim, pra ti eu não me decidi uma foto bem provocadora, uma frase bem agressiva do que será que o nosso mundo necessita, do que será que o nosso mundo necessita, eu não me enxerguei do que você falou de mim, um palavrão, um xingamento, juro que não entendi, frases provocadoras, de tristezas adormecidas, o que será que aconteceu na sua vida? Poderia ser legal e é tão sofrida, em busca de um... do que será que entendida, não te eu obrigado ela, eu não te amo, quero inclusive, eu não te amo. Agora, eu não me enxerguei ook muito BNjä, ührtido? Kerandro,